O seu sonho é ter uma suíte? Aquele quarto com banheiro, closet e tudo mais que você tem direito? Então eu tenho certeza que você vai gostar de conferir o projeto dessa suíte que desenvolvemos por aqui. Essa suíte tem 22 metros quadrados. Vem comigo! Esse é um projeto para um casal que acabou de construir a casa. Por essas imagens vocês vão perceber que o piso já está aplicado, o revestimento já foi escolhido, a pintura das paredes também já estão prontas, o forro, a iluminação. E o que eles precisavam da gente para esse projeto? Bem, primeiro para criar um quarto, uma suíte com personalidade. Resolver a questão do closet, a gente tem um espaço muito pequeno, então nós precisamos de um projeto para otimizar esse espaço. Resolver a porta do banheiro e onde nós vamos colocar a TV. O layout para essa suíte já está bem definido. Aqui vai ser o espaço da cama, aqui a TV, o closet e o banheiro. O banheiro nós não vamos mexer nesse projeto, pois como eu disse para vocês, já estava quase tudo pronto, né, da casa. Então o banheiro também já estava nos finalmente, então ali nós não vamos mexer. A primeira questão que nós precisamos resolver aqui é com relação à TV. Então vamos analisar comigo aqui a planta. Aqui vai ficar a cama, então o único espaço que resta para a TV é do outro lado. Mas aqui nós temos um dente na parede. E quando colocamos a TV nesse dente, ela não fica exatamente alinhada com a cama, o que não é muito legal. Então nós precisaríamos resolver essa questão e, junto, resolver a questão da porta para o banheiro. Unindo esses dois problemas, que é da porta e da TV, nós resolvemos com a marcenaria. Então ali nós avançamos 50 centímetros desse dente que tem aí, nós avançamos 50 centímetros para o lado direito e fizemos a proposta de uma porta de correr para esse banheiro. O design que fizemos para esse painel, nossa cliente amou e nós também ficamos apaixonados. É o estilo de um painel ripado, mas ele não segue como um painel com tiras fininhas. Nós fizemos tiras maiores, com três tamanhos diferentes, espaçadas em um centímetro. Então toda a extensão desse painel, ele segue esse design, incluindo a porta de correr que acrescentamos para o banheiro. Do lado direito desse painel, nós acrescentamos uma mesa de trabalho, um nicho e na parte de cima ainda armários. E a porta desses armários, ele segue o mesmo estilo do painel que nós desenvolvemos. Então quando você olha de frente assim, parece que é tudo uma mesma coisa, que não tem porta, não tem nada. Mas ali na parte de cima nós temos três portas que a nossa cliente, a parte de dentro, ela pode usar como espaço de armazenamento. E ali onde avançamos 50 centímetros, ia ficar um espaço oco, né? Porque foi feito esse avanço aí com a marcenaria. Então na parte ali de baixo, nós ainda fizemos o acréscimo de três gavetas que a nossa cliente também pode usar para armazenar papéis e tudo mais. Atrás da mesa de trabalho e também atrás da cabeceira, nós resolvemos trazer a cor verde. Essa cor está associada à natureza, ao sentimento de renovação e também ao crescimento. O verde é conhecido por ter efeito calmante e tranquilizante. Pode ajudar a reduzir o estresse e promover uma sensação de relaxamento, o que é ideal para o quarto, principalmente se você deseja criar um ambiente propício para dormir. A pedido dos nossos clientes, nós acrescentamos uma cabeceira, também MDF, uma cabeceira iluminada, uma cama king, duas mesas de cabeceira e também uma cortina do piso ao teto, o que não pode faltar para trazer mais aconchego para essa suíte. Outro espaço que precisava de solução era o closet. Vamos analisar a planta desse closet. As paredes, elas não estão certinhas, alinhadas, bonitinhas. No futuro, quando o marceneiro foi fazer essa marcenaria para esse closet, ele sofreu um pouquinho por causa disso. Mas vamos lá, vamos entender o que foi proposto aqui. A primeira coisa que precisávamos resolver, isso é relacionada ao acesso a esse closet. Ali, nós precisávamos criar uma porta. Se fizéssemos uma porta de correr, o espaço ia ficar bem curto de passagem. Se fizesse uma porta de abrir para dentro, a gente ia acabar perdendo um espaço dentro do closet que poderia ser utilizado. Então, nossa proposta foi fazer uma porta de duas folhas abrindo para fora. Essa porta é de estrutura metálica e preto e o vidro fosco. De todas as opções de layout que estudamos para esse closet, a melhor opção foi um closet em L. Do lado direito, criamos nichos de armazenamento para roupa dobrada e também gavetas. Fizemos o espaço de pendurar roupas com cabide, tanto vestido quanto camisas. Espaço para armazenamento de sapatos e botas e mais gavetas nessa parte da frente. Na parte de cima do closet, nós usamos também como armazenamento, porém, em toda a extensão do closet. Então, aqui, o espaço de armazenamento, o maleiro, foi desenvolvido em um, pegando todos os lados do closet. Do lado esquerdo, nossa proposta foi trazer um espelho iluminado com fita de LED, com perfil de LED, para que eles pudessem se ver de corpo inteiro. E também fazendo um acréscimo à iluminação, tendo aí, agora, uma iluminação complementar, não ficando somente a iluminação de cima para baixo, que é aquela iluminação que dá sombra, dá aquelas olheiras. Então, essa iluminação frontal, ela te ajuda a ver melhor como você está se vestindo e também a maquiagem. Uma suíte e tanto, não é mesmo? Vou deixar aqui, agora, o vídeo dessa suíte para vocês verem todos os detalhes. Música Uma suíte e tanto, não é mesmo? Comenta aqui embaixo o que você gostou, quais que são as suas dúvidas e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever aqui também no canal. Até a próxima! Música 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 Tchau, tchau.